Ceremonia refer realizada esta semana em Sala Encontro Telemornian e Timor Plaza de Lí. O serviço de transferência de conta bancária com e-wallet e com a aplicação MOSSAN, se for benefício para o cliente Telemornian, lá os dedos e a dilular, mas com o município de Ressinrua, incluindo o rei, onde se hala transferência de E-wallet e com a aplicação MOSSAN eletrônica. MOSSAN, 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 MOSSAN MOSSAN, 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 MOSSAN. É um projeto que contribui imenso para o desenvolvimento do sistema financeiro e, sobretudo, para a inclusão financeira das pessoas. Permite que aqueles que estão mais afastados dos serviços financeiros e que não têm acesso, tenham agora um canal de acesso aos serviços financeiros mais amigável e de mais fácil acesso. E, portanto, essa é uma das razões que nós entrámos neste projeto desde o início. O objetivo é que o Banco Central introduz uma plataforma. E, portanto, quando a população é uma barra que utiliza serviço financeiro, por exemplo, o mestre, o professor, o suco isolado, o Guatacarbao, o Guatacarbao, o Guatacarbao, o banco, o bancário, o comércio, o domínio de São Paulo e o agência, o domínio de São Paulo e o agência. E, portanto, o domínio da polícia é uma companhia de uma empresa. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN